Nesse vídeo eu vou ensinar quatro pontos básicos, tá? O primeiro que eu vou ensinar é o ponto baixo. Então, aqui eu fiz uma correntinha. Aqui, ó, a partir... Eu não vou fazer aqui no primeiro... Na primeira correntinha, eu vou fazer a partir da segunda, tá? Ó, passo a agulha aqui dentro. Dou uma laçada. Passo aqui por dentro. Puxo, né? Aí dou outra laçada e vou passar por dentro das duas, ó. E aí eu fiz um ponto baixo. Ó, o próximo, ó. Passo aqui dentro da correntinha. Dou uma laçada. Puxo, vou ficar com duas laçadas na agulha. Então, dou outra laçada na agulha. E passo por dentro das duas. Sempre tiro de duas em duas, tá? Ó, de novo. Dentro da correntinha, dou uma laçada. E já puxo. Depois, dou outra laçada, passo por dentro das duas alcinhas. Ó, tô com uma alcinha na agulha. Passo por dentro do ponto. Puxo, puxo a alcinha, dou outra laçada, puxo por dentro das duas, tá? Assim eu vou fazer, o que eu vou fazer aqui até o final, eu vou mostrar como a gente vira o trabalho com ponto baixo. Laçada, puxou, laçada, tira as duas. 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 Como que eu viro quando eu tô com ponto baixo, né? Eu viro aqui o trabalho pro outro lado, vou fazer uma correntinha, ó. Faço uma correntinha na agulha, que é pra dar altura, tá? E aí, ó, passa aqui, ó, dentro dessa mesma laçadinha aqui, ó, da última, eu faço ponto baixo. Então, puxei uma laçada, fiquei com duas, aí puxo pra fazer a laçada. Posso fazer assim, ó, pegando só a alcinha de trás, se eu fizer assim, eu vou ficar com uma linha aqui, ó. Mas posso fazer pegando também, deixa eu desmanchar aqui, ó, pegando as duas alcinhas, ó, tá? E aí, ele fica do mesmo jeito, ó, puxo, fico com duas laçadas, pego e passo e tiro as duas, tá? Ó, dou a laçadinha pra ficar com duas na agulha, dou outra laçadinha e tiro as duas. Duas, dou a laçadinha, passo por dentro pra ficar com duas, dou a laçada, tiro os dois, tá? E aí, a gente fica assim, ó, com ponto baixo, vou fazer aqui até o final. Ó, vou fazer devagar, ó, puxei, puxei. Laçadinha, puxou, laçadinha, passo por dentro das duas. Laçadinha, puxou, laçadinha, por dentro das duas. Ó. E aí, aqui eu viro o trabalho e faço... Até o tamanho que eu quiser, tá? Sempre quando for virar, tem que fazer a correntinha aqui pra dar altura. Se eu não fizer a correntinha, é... Ó, se eu fizer aqui direto, ó, vai ficar uma... Aqui fica tortinho, ó, tá vendo? Aqui, ó, ficou retinho, tá vendo? Que eu fiz a correntinha. Se eu não fizer a correntinha, ó... Mostrar como que fica. Ó. Tá vendo? Ele fica assim na diagonal, tá? Então, ó, tenho que fazer com a correntinha subindo. Vou desmanchar. Aqui, vou fazer a correntinha subindo. Ó, tá? E ó, e aí eu faço ponto baixo. Tá? Aí fica assim. Cuidado pra não pular o primeiro ponto. Tem que fazer o primeiro pontinho, tá? Aqui a gente só subiu pra dar altura, pra ele não ficar na diagonal, tá bom? Assim eu vou finalizar aqui até o final, só pra terminar aqui. E aí, a gente vai crescendo. Agora, eu vou ensinar a fazer o ponto alto. Ponto alto, ó, aqui, ó, se eu for fazer um trabalho de pontapete, eu vou afastar as correntinhas até a largura que eu quero. Ó, vou fazer três correntinhas a mais aqui, tá? Que é pra representar o primeiro ponto, tá? Então, eu vou pegar, aqui foi só pra ficar um pouquinho mais larguinho, tá? Mas aí, aqui eu pego, ó, eu já dou uma laçada na agulha, vou introduzir a agulha na quarta correntinha a partir da agulha, tá? Então, ó, coloquei uma, duas, três, quatro. Coloco, ó, a agulha no quarto ponto, dou uma laçadinha e tiro. Vou ficar com três, três laçadas na agulha, vou tirar duas por duas, tá? Então, dou a laçadinha, ó, passo por dentro de duas, tá? Dou outra laçada, passo por dentro das outras duas. Ó, vou fazer de novo. Já dou uma laçada na agulha, passo por dentro aqui da correntinha. Ó, puxo a laçadinha por dentro da correntinha, vou ficar com três e vou tirar de duas em duas. Dou a laçada, ó, tiro duas alcinhas. Dou outra laçada, tiro as outras duas últimas alcinhas. Ó, mesma coisa, ó, voltei, ó. Dou uma laçada na agulha, passo por dentro da correntinha. Dou uma laçada aqui, tiro por dentro da correntinha, vou ficar com três. Dou a laçada, tiro duas, dou a laçada, tiro as outras duas. Tá? Ó, de novo. Dei a laçada, passo por dentro da correntinha. Passo, tiro, vou ficar com três. Passei, tiro duas e fico com duas de novo. Por que que eu fiquei com duas? Porque eu tirei duas, mas eu passei uma outra, tá? Então, fico com duas. E aí, dou a laçadinha, passo por dentro das duas últimas. Vou fazer aqui até o final, ó, vou fazer devagar. Ó, duas, duas, laçada, por dentro do ponto, laçada. Tiro duas, tiro duas. Laçada, dentro da correntinha, laçada, passou. Laçada, tiro duas, laçada, tiro duas. De novo, ó. Laçada por dentro da correntinha. Tiro duas, tiro duas. De novo. De novo. Ó. Laçada, tirou duas. Laçada, tiro duas. De novo, ó. De novo, ó. Tá. De novo, ó. El... De novo, ó. É. Ó, finalizei aqui. Como que eu viro com ponto alto? Virei, vou subir três correntinhas, tá? Ó, uma, duas, três. Aqui é só pra dar altura, tá? Que a gente não conta com o primeiro ponto alto. Ó, passo a laçada, passo por dentro aqui, ó. Puxei e vou fazer como fiz lá no começo, tá? Passou duas, passou duas. Tá? Ó, passei duas, passei duas. Passei duas, passei duas. Tá? E assim eu vou fazer até o final. Tá? Aí aqui é o ponto alto. Ó, agora eu vou ensinar o ponto alto, o meio ponto alto. O meio ponto alto, ele é entre o ponto baixo e o ponto alto, tá? Então, eu vou dar a laçadinha na agulha. O ponto, o meio ponto alto, eu vou começar na terceira correntinha a partir da agulha, ó. Então, vai um, dois, três. Passei aqui. Vou passar, ó, vou ficar com três igual ponto alto. Só que em vez de tirar de duas em duas, no meio ponto alto eu tiro as três de uma vez. Ó, e passo e tiro as três de uma vez. Vou mostrar de novo, ó. Dei a laçada na agulha, passei por dentro do ponto. Puxo a laçada, vou ficar com três na agulha. Dou outra laçada e passo por dentro das três de uma vez. Tá? Ó, a altura dele fica entre o ponto baixo e o ponto alto. Ó, dei a laçada, passei por dentro. Puxo aqui por dentro do ponto, a laçada. Fiquei com três, vou tirar as três agora, ó. Dei a laçada e tiro as três de uma vez. Tá? Ó, repara que eu sempre já faço movimento, um movimento só. Então, ó, já dei a laçada, ó, já passei por dentro do ponto e já pego aqui, ó. É por causa do jeito que eu seguro na agulha, tá? Tem gente que faz diferente, segura na agulha diferente. Aí, ó, passei, fiquei com três, ó. Aqui, ó, já fiz o movimento, ó, já dou a laçadinha aqui e já passo por dentro das três. Tá? Vou fazer até o final, ó. Laçada, passou, laçada, tirou. Laçada, passo por dentro das três. Tá? Ó, laçada, passou, laçada por dentro das três. Laçada, passou, laçada por dentro das três. E vou fazer aqui, ó, até o final. Um, assim, passei, passei e passei. Agora, pra virar. Lembra, o ponto baixo eu subi uma correntinha, o ponto alto eu subo três. Se o meio ponto alto é entre o ponto baixo e o ponto alto, agora aqui eu só vou subir duas correntinhas, ó. Faço uma, duas, tá? Passo aqui, vou passar dentro do ponto, tiro, tiro três, ó. Vai dar a altura certinha aqui, tá vendo? Ó, de novo, ó. Passou, passou aqui dentro, puxo uma laçada, faz a outra laçadinha e puxo os três. Ó, laçada, passou, laçada. Puxo os três e vou fazer até o final. Ó, agora eu só vou ensinar mais um. Que assim, o ponto alto, aí depois a gente vai ter ponto alto duplo, ponto alto triplo. O que vai determinar isso? Ponto alto duplo, eu vou dar, ó, duas laçadas na agulha antes de colocar no ponto. Lembra, o ponto alto eu coloquei na quarta correntinha, o ponto alto duplo eu vou colocar na quinta, ó, porque ele precisa de mais altura, tá? Então, ó, dei as duas laçadinhas, passei por dentro do ponto. Puxo a laçada aqui, vou sempre tirar de duas em duas, ó, dei a laçada, tiro duas, dei a laçada, tiro duas, dei a laçada, tiro duas. Ó, de novo, ponto alto duplo. Faço duas voltinhas. Coloquei aqui, vou dar uma laçadinha e tirar. Vou ficar com quatro laçadas na agulha, vou tirar de duas em duas, ó. Passei, tiro duas, dei a laçadinha, tiro duas, dei a laçadinha, tiro duas. Ah, e o que que vai mudar pro ponto alto triplo, pro ponto alto quádruplo, quíntuplo e por aí vai? A quantidade de laçadas que eu vou dar na agulha antes de introduzir no ponto. Por exemplo, se é ponto alto triplo, aqui no começo eu dou três voltinhas. Se é ponto alto quádruplo, vou dar quatro voltinhas. Se é quíntuplo, vou dar cinco voltinhas, tá? E aí, por aí vai. Então, assim, você entendendo a lógica do ponto, vocês vão conseguir fazer qualquer desses pontos altos aí, qualquer um que tiver lá na receita, tá bom? Então, ó, fiz aqui, ó, e, ó, passei, ó, passei dois, passei dois, passei dois. Ó, de novo, ó, duas voltinhas na agulha, ó, de novo, ó, uma voltinha, duas voltinhas. introduzo no ponto, pego uma laçada, tiro do ponto, pego outra laçada, passo por dentro de duas alcinhas, pego outra laçada, passo por dentro de duas voltinhas, pego outra laçada, dentro das últimas duas voltinhas, tá? Ó, duas voltinhas dentro do ponto, laçada, tirei do ponto, laçada, dois, laçada, dois, tá? E assim eu vou fazer, ó, até o final. Peguei essa linha, essa é a amigurumi, ela é um pouquinho mais grossa, mas aqui você pode fazer com qualquer linha, tá? Ó, tirei duas, tirei duas, tirei duas, tá? Os pontos, eles dá pra você fazer com qualquer linha, né? Depende, ai, desculpa, depende pra que que você vai usar o trabalho, tá bom? Ó, duas voltinhas, ó, tirei, tiro duas, tiro duas, tiro duas, ó, aqui, ó. Tiro duas, ó, tiro duas, tiro duas, tiro duas, tá? E assim a gente vai, ó, duas laçadinhas, passei a laçada, tiro duas, tiro duas, tiro duas, ó. Ó, passei a laçada, tiro duas, tiro duas, de novo. Chegar aqui até o final. Pra virar, no ponto alto eu tinha feito três correntinhas, no ponto alto duplo eu vou fazer quatro, ó. Ó, dois, três, quatro. Deu altura, vou dar duas voltinhas, ó. Laçada, tirou, laçada duas, laçada duas, laçada duas. Ó. Laçada, laçada duas, laçada duas, laçada duas. E vou fazer até o final, tá? Esse aqui, o trabalho, ele vai subir mais rápido, né? Ele vai aumentar mais rápido, só que ele vai ficar com os buraquinhos aqui, ó, maior, tá? Então, dependendo do que a gente vai fazer, a gente tem que ver isso também. Se a gente quer uma peça mais fechadinha, eu não vou usar um ponto alto duplo, triplo, quádruplo, tá? Se eu quero uma mais fechadinha, eu vou usar ponto baixo ou ponto alto. Se eu quero ela mais aberta, aí eu já posso usar o ponto alto duplo ou ponto alto triplo, tá? Espero que tenham gostado. Quem gostou, curte, compartilha e se inscreve no canal. Ó, vou aproveitar aqui no ponto alto duplo que eu tava fazendo, eu vou falar só um pouquinho do ponto baixíssimo, tá? Ponto baixíssimo, a gente usa, não usa ele muito dentro do trabalho. Às vezes pra fazer, quando a gente quer dar um desnível na carreira, tá? Mas ele usa, a gente usa ele mais pra finalizar. Mas ele, a gente faz, o ponto baixíssimo, ele é menor que o ponto baixo. Ele tem que ficar mais baixo que o ponto baixo. Então, ó, pra fazer ele, a gente não, a gente já passa aqui, ó, no pontinho e já sai direto, ó. Ó, já sai direto, como se fosse uma correntinha, tá? Ó, passei dentro do ponto, ó, e já passo direto por dentro da alcinha. Tô com uma alcinha só na agulha, ó. Passo dentro do ponto e já passo direto dentro da alcinha. Esse é o ponto baixíssimo, tá? Ó, ele é igual a correntinha, só que a diferença é que aqui a gente tá passando ele por dentro do ponto. Então, ele fica sobre os pontos, tá? Ele não vai ficar solto, ó. Ó, mas passei aqui, ó, já passo direto na argolinha, tá? Ó, passei, já passo direto na argolinha, tá? Ó, e aí ele vai ficar aqui, ó, ponto baixíssimo, tá bom? Ó, eu peguei um caderno aqui com linha, porque sem linha eu não tava focando, tá? É, geralmente nos gráficos o ponto baixíssimo e a correntinha tá com uma bolinha assim. Às vezes a correntinha também tá assim e às vezes ela tá só, ela tá assim, tá? Então, assim a correntinha, assim é o ponto baixíssimo. O ponto baixo geralmente é um sinal de mais. O ponto alto, ele vai ser um risquinho assim e um tezinho, tá? Se ele for o ponto alto normal, ele vai tá um risquinho aqui no meio. Se ele for o ponto alto duplo, ele vai ter dois risquinhos e assim por diante. Se for o ponto alto triplo, três risquinhos, ponto alto quátruplo, quátruplo, vai ser quatro risquinhos e assim por diante. Tá? Então, assim fica fácil a gente ler gráfico, tá? Quando tá assim, ó, bolinha, é correntinha. Quando tá um pontinho, pra ser um ponto final, é o ponto baixíssimo. O mais é o ponto baixo, esse tezinho torto com risquinho só no meio é o ponto alto. Tezinho torto com dois risquinhos, ponto alto duplo, com três ponto alto triplo, com quatro ponto alto quátruplo e por aí vai.